Insensatez, que você fez, coração a ser cuidado Vês chorar de dor, o seu amor, um amor tão delicado Ah, por que você foi fraco assim, assim tão desalmo no mar? Ah, meu coração que nunca amou, não merece ser amado Now, she's gone away And I'm alone with the memory of her last love Fake and drawn and sad Could I sit still on her heart breaking that last love? Oh, she must have asked Could I just turn and stare in icy silence?